Tudo bem, Mayumi, agora, depois do stencil, é decupagem, mistura os dois, é um pouco de cada. Isso aí, agora é uma técnica mista, a gente consegue integrar o papel com a pintura, assim, eles ficam bem mescladinhos. E a Mayumi falou assim, Doutor, aqui estão os 26 lançamentos de papel. Aí eu falei, Mayumi, você me desculpa, mas eu não tô entendendo onde tá o papel, onde tá a pintura. E esse que é o grande lance, o grande bacana da técnica, né Mayumi? É, isso mesmo, porque é um papel muito fininho, então ele se integra, a gente consegue disfarçar as bordas, pintar por cima, então ele é muito bom mesmo. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, a Mayumi tava comentando aqui nos bastidores que são mais de 103 modelos de stencil novos, fora os 26 modelos de papel. Tudo isso tá no stand da OPA, na Mega Artesanal, tá chegando a hora, nossos câmeras vão invadir, porque a Mega ainda tem 10 dias pra Mega. Vamos aproveitar que ela tá aqui e pegar as dicas desse passo a passo. É um vazinho em MDF, né? É um vaso, é um vaso de MDF. Essa ideia aqui, o pessoal pode fazer também em vaso de cerâmica, também fica muito bom. Tá bonito. Isso, aqui a ideia é no vaso de MDF, mas pode aplicar em caixas também, em alumínio, onde achar melhor. É, o alumínio fica lindo, né, no galvanizado. Fica, fica muito bonito. Ótimo, vamos pra lá, vamos ligando pra todo mundo e avisando que a Mayumi tá aqui, não é todo dia, o programa inteiro com ela, prometo que eu não vou perguntar nada, porque a Mayumi não precisa perguntar nada, que ela vai falando tudo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente prepara a peça de MDF. Eu pintei de branco, tá? Porque o papel, ele fica melhor sobre um fundo branco, ele fica mais limpo. Aqui eu tenho o papel. Vou dar uma dica pro pessoal de casa. Quando forem abrir a embalagem, ele tem um adesivo aqui atrás. Tá? É muito importante vocês fazerem isso aqui, ó. Dobre o adesivo, pra ele não grudar no papel na hora que for tirar. E aí, abrindo, nós vamos ter... Ele se apresenta dessa forma, uma imagem maior e duas menores. Eu vou utilizar essa maior. Vou cortar ele. Pode utilizar uma régua, uma espátula. Bom, então aqui eu vou utilizar ele dessa forma. Eu tava usando, até pouco tempo atrás, eu utilizava somente a cola para decopagem, que era a cola gel. Só que a cola branca, gente, também funciona muito bem, viu? E ele é mais sequinho, então, ótimo. Pra quem tem dificuldade pra trabalhar com a decopagem, vai achar ótimo. Então, deposita a cola. Aí, eu posso espalhar com uma esponjinha mesmo, ou rolinho de espuma. Não molha a esponja, tá? Não deixa excesso de água pra não acabar enrugando o papel, senão acaba dificultando, né, com água. Aplicou a cola, eu venho com o papel. Eu já deixo separado aqui uma espátula de celuloide. E eu vou posicionar ele mais ou menos aqui. E depois, eu vou completar a pintura. Eu vou completar com pintura, tá? Então, aqui eu posso alisar. Eu vou utilizar aquele plástico que vem embalando o papel. Eu vou utilizar ele com um paninho pra alisar um pouco mais o papel. Então, se houver bolhas, marquinhas, dessa forma eu consigo tirar. Agora, vamos lixar o excesso. Eu posso trabalhar diretamente com uma espátula. Ou, eu posso fazer isso aqui, ó, também ajuda bastante. Eu pego um pincel, eu molho o pincel e passo na área que eu quero cortar. Então, eu dou uma leve hidratada. E aí, quando eu venho com a lixa, ele sai com mais facilidade. Aqui já foi um lado. Aqui já foi um lado. Aqui já foi um pincel e passo a 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 passo. E aí, agora eu vou fazer a decopagem desse ladinho aqui. Depois, eu vou ensinar a integrar o papel à pintura. Você que está chegando agora, estamos aqui com a Mayomi, o programa inteiro com ela. Lançamento aí de mais de 26 modelos novos de papel, stencil, tudo isso que você vai conferir lá no stand da Opa na Mega. Já, já vou perguntar pra Mayomi o que ela está preparando de surpresa pra Mega, hein? Bastante trabalho, muitas peças novas. Para vitrine, né? Que você sempre coloca peças inspiradoras ali, né? Sim. Vão ter mais artesãos trabalhando com a gente na vitrine também. Então, tem peças diferentes. Isso é muito bom. Agora, eu vou trabalhar com essa sobrinha. Eu vou trabalhar aqui nessa região. E vamos alisar de novo. Então, vamos lá. Tem a Casa da Mega também. A Casa da Mega é um espaço que vai ter um espaço lá do ateliê, né? E aí, a Mayomi, a Mônica Costa e a Mayara estão preparando surpresas. Então, você que vier na Mega, vai lá no espaço. A Casa da Mega, né? Vai ter um espaço do ateliê lá, o nosso espaço. É isso aí. A Mayomi topou esse desafio, né? Pouco trabalho que ela está, né? Esse pré-Mega, que ela ainda topou mais esse desafio inspirador aí, que é a Casa da Mega. Mas é um desafio muito bom, né? Primeira vez. Aqui é só. Eu acho muito bom molhar nessa etapa. Eu acho bom molhar com o pincel. E fica perfeito esse acabamento do lado, né, Mayomi? Com a lixa fica, com a lixa fica. É que aqui, como tem papel dos dois lados, né, quanto menos lixa a gente passar, melhor. Por isso que eu uso o pincelzinho, porque aí eu não preciso lixar tanto, né? Ele acaba se dissolvendo, né? Isso. Lá no YouTube do Ateliê na TV, se vocês colocarem lá o nome da Mayomi Takushi ou no próprio site do Ateliê na TV, olha o que vai ter de aula dela, não só de decupagem, como de pintura aí, ao longo desses últimos anos aí. Verdade. YouTube, Ateliê na TV, coloca o número 1 ou no site do Ateliê na TV. Vocês vão lá conferir muito passo a passo, sempre gratuitamente. Agora, uma novidade, eu utilizo a esponja, a lixa esponja, né? Mas a esponja, essa dupla, ela também é muito boa para lixar o papel. Então, eu hidrato ele na água e aí, eu esfrego suavemente na borda do papel. Ele vai esfarelar com muito mais facilidade. E essa daqui, ela não machuca a pintura que está por baixo. Aquela verde, ela já é muito forte, ela é mais abrasiva. Essa aqui, ela é mais suave. Então, a gente faz isso aqui, dos dois lados, molha. E aí, a gente vai dar uma leve esfareladinha aqui na borda, para ela se disfarçar. Depois disso, eu pego a lixa. Agora, seco, né? E aí, eu só faço esse movimento, para dar um acabamento mais fino. Então, assim, eu consigo tirar a borda do papel. A gente não sente mais o relevo. Feito isso, eu posso jogar um verniz acrílico, ou eu posso usar a própria cola para decopagem, cola para decopagem, termolina, qualquer produtinho desse, já vai impermeabilizar. Deixa eu só abrir aqui. E aí, com o pincel sintético largo, eu só vou poder passar o verniz, depois que eu lixar, tá? Então, dessa forma, eu vou impermeabilizar o papel, e eu consigo pintar por cima dele, sem esfarelar. Quando a gente faz isso, às vezes pode subir bolhas, mas não tem problema subir bolhas, porque quando a gente usa o secador, ele estica novamente. Então, aqui eu vou usar um secador. Dá para ver que ele levantou. e depois eu vou colocar um secador. E aí. Então, agora, nós vamos dar uma disfarçada aqui nessa borda. Eu vou utilizar o branco, um pouquinho de concreto. Eu vou usar um pouquinho de amarelo, bem pouquinho. Esse aqui é o amarelo cádmio. Aí, junto com o concreto, eu consigo esquentar um pouco essa região. Pode trabalhar com manchas, sem problemas. Aqui, nessa parte inferior, também branco. Um pouco de amarelo, para fazer a continuação da flor. Aqui, eu estou usando branco, cinza e concreto, também. Tem gente que tem dúvida se eu posso pintar por cima do papel. Não tem problema, né? Sim, pode. Pode sim, tranquilamente. Por isso que eu passo uma camada impermeabilizante por cima de verniz ou cola, para o papel poder suportar a tinta, né? A gente esfregar o pincel por cima do papel. Não custa lembrar que sempre a Mayumi olha para o tablet dela, que tem uma peça pronta. Ou você, de casa, pega numa revista, pega na internet. Que acaba sendo a sua referência, né, Mayumi? É, ajuda bastante. Dá mais segurança, né? Aqui, eu vou simular a continuação da folha. Mas, não precisa deixar perfeita. É só para insinuar. Aqui, um pincelzinho só para insinuar também o finalzinho aqui da florzinha. E, vamos lá, trabalhar com estêncil. Aqui é lançamento também. Estamparia ladrilho. E, eu vou fazer uma estamparia, utilizando um pouco de cinza e concreto. Tiro o excesso de tinta do pincel, para não manchar. O ideal é trabalhar com o pincel largo. E, aí, a gente faz só um esfumado. A gente inicia lá no topo e desce suavizando. O bacana é invadir o papel também, porque ajuda a integrar. Aqui. Agora, eu posso trabalhar com o arabesco. Aí, esse arabesco, eu vou trabalhar com uma cor um pouco mais escura. Eu vou usar o concreto puro. E eu vou distribuir alguns. Alguns trechos. Aqui pra baixo também. Aqui. Ok. É isso aí. É só trabalhar os quatro lados dessa forma e envernizar. Olha que lindo que fica, né? Olha, a gente fica encantado com as peças da Mayumi. Esses lançamentos, que é o O Papel. A gente vai mostrar algumas das peças. Agora, são 26 novos modelos de papel. Mais de 103 novos modelos de estências, né? Pra facilitar ainda mais o dia a dia da pintura de vocês. Às vezes, a gente olha essas peças, Mayumi, o pessoal de casa também. E muita gente pergunta, ah, eu consigo, eu vou conseguir e tal. E acho que com o papel, me corrija se eu estiver errado. Talvez facilitou um pouco quem não tenha tanta habilidade ou tanta experiência. É essa a ideia mesmo? O extenso já facilitava, né? O papel agora não tem desculpa. Então, muitos projetos, você colocar só o papel, só colar o papel já tá ótimo. Muito legal, parabéns aí. Aí, como você já tinha passado verniz, não precisa passar nenhum outro verniz? Pode passar, não, pode passar sim, porque o verniz, ele foi só no papel. A aplicação da tinta, ela também precisa do verniz, né? Então, aqui, algumas pessoas podem trabalhar com o laqueado também, vai ficar bem bacana. Ou o semi-brilho, o spray, o que acharem melhor. Ficou lindo, o site é Opa, Quirando Arte. Obrigada, Mayumi, a você pelo carinho, pela audiência. Beijo, 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 beijo. Tchau, pessoal, obrigado! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.